Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindo ao Planet Curioso. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Afinal, qual é a montanha mais alta do mundo? Você saberia identificar essas montanhas? Definir qual é a montanha mais alta do mundo pode parecer uma tarefa simples, mas a verdade é que vai depender bastante do ponto de vista adotado. Quer saber por quê? Vamos te explicar tudo nesse vídeo. O Monte Everest é, com frequência, tido como a montanha mais alta do mundo, apresentando 8.848,86 metros de altitude, segundo a última mensuração realizada pela China e Nepal. Mas para esse status, são considerados dois pontos. O primeiro é que o Everest faz parte de uma enorme cadeia montanhosa, e segundo, que essa altura seria em relação ao nível do mar. Ou seja, se fôssemos considerar uma montanha independente, o Monte Kilimanjaro levaria o prêmio. Situado na África com 5.895 metros, ele não faz parte de uma cordilheira. Uma curiosidade é que essa estimativa permitiu chegar à conclusão que o Everest aumentou 86 centímetros desde o último cálculo realizado pela equipe de pesquisadores. Ou seja, o processo de encontro das placas tectônicas continua atuando e moldando a superfície terrestre, ainda que isso não seja sempre tão óbvio para nós. Acredita-se que um terremoto em 2015, que alcançou a escala 7.9, tenha tido maior impacto nessa mudança. Mas voltando ao assunto, a questão envolvendo o nível do mar sendo usado como critério para definir a montanha mais alta já tem sido discutida entre os especialistas da área, afinal, as mudanças climáticas estão contribuindo com a elevação das águas. Ou seja, se ele é um parâmetro sujeito à ação do tempo, basear a estimativa com base num valor ideal, portanto, seria considerado o mais correto a fazer, evitando divergências em relação ao que é calculado. Se fosse definir a montanha mais alta do mundo, e considerando a distância entre a base e o seu pico, nesse caso, teríamos uma outra montanha eleita para a posição de mais alta do mundo, então. E ela seria Mauna Kea, um vulcão localizado no Havaí que se encontra inativo. Com 4.205 metros acima do nível do mar, se considerarmos toda a sua estrutura, o vulcão alcança os 10.211 metros de altura. Tudo resolvido então, certo? Ainda não. Há mais um fator a ser considerado antes do veredito final. Nosso planeta não apresenta uma crosta reta e sem fissuras, isso já sabemos. Mas é na região equatorial em que existe um declínio maior, ou seja, as estruturas presentes ali estão mais próximas do centro da Terra que outras em virtude justamente dessa protuberância maior. Por esse motivo, se formos considerar a montanha mais alta em relação ao centro da Terra, segundo um cálculo obtido com a utilização de GPS, o Monte Chimborazo, no Equador, seria eleito o mais alto do mundo. Desta forma, Chimborazo alcançaria os 6.384,41 quilômetros de altura e o Everest seria rebaixado, com 6.382,60 quilômetros. Mas considerando também que esse monte não estaria nem entre as dez maiores montanhas sem esse critério, fica um pouco mais difícil adotá-lo agora, não é mesmo? Ou seja, o veredito para a adoção da montanha mais alta do mundo depende muito do critério adotado. Mas independente da escolha final, esse processo de buscar entender mais sobre as montanhas e o processo de formação do nosso planeta certamente sempre nos rende descobertas interessantes, e isso é o mais importante.